O povo provou o descrédito do atual prefeito, do atual governador, do atual senador e de médicos. Isso é notório para todo mundo. Eu queria saber de vocês, a que se deve há tanto crédito em vocês, que são novos da política, e o descrédito dessa classe que está há tanto tempo no poder e não administrou a cidade como o povo queria. A que se deve isso? E não só aqui na Rua da Prata, mas como na cidade de Porto Terino e também em Norte de Minas, um filho de um carroceiro ganhou de um grande fazendeiro na cidade, com mais de 32 fazendas. Então isso é uma tendência. E é uma tendência e é uma coisa que está acontecendo no momento. A questão deve ser esse grande crédito a vocês dois, é o descrédito desses grandes nomes da política local. Valtinho, na realidade, quando a pessoa fala que não vai votar, ou quando vota em branco, ou vota nulo, eu tenho uma tristeza muito grande, foi muita gente que perdeu saúde, perdeu a vida para dar esse poder para o cidadão escolher os seus administradores, os seus representantes da Câmara Municipal. Então, e o povo hoje está politizado. O meio de comunicação, os meios de comunicação que o mundo tem hoje, facilita muito a vida do eleitor. Então hoje não tem como você, um governador, um deputado, um vereador, um prefeito, tomar certas atitudes e ficar embaixo, escondido, embaixo da cama ou embaixo da mesa, como acontecia há um tempo atrás, onde o vereador votava contra um projeto que ela iria beneficiar a população no todo, e chegava na rua depois e eu votei a favor do projeto e o povo não ia até a Câmara, não tinha conhecimento, acabou que muita gente conseguia ser releira dessa forma. Hoje mudou, Paldinho. Hoje a população está politizada e tem todo o meio de comunicação à disposição dela. Daí a importância da imprensa envolvida na administração a favor do povo. Então não adianta nada o governador vir aqui, andar num carro com um candidato a prefeito aqui na cidade, bater nas costas, sendo que quando ele vira a esquina tem milhares de professores, profissionais de educação jogando tomate nele, jogando pedra nele. O povo sabe hoje quem realmente trabalha, quem está preocupado com projetos voltados para o cidadão, voltados para o crescimento da cidade, se prendido de particularidade, de vaidade. O povo é o patrão, Paldinho. O povo admite e demite. Você vê a Câmara Municipal. Tivemos a nossa oportunidade de prestar um serviço para a população na Guarda Prata com toda a transparência e com participação da população através do rádio. E chegou o momento do povo da resposta. Você trabalhou bem. Você não trabalhou bem. Você está demitido. É a mesma coisa? Não adianta nada, gente. O prefeito hoje chegar... O Divirinho, não estou aqui falando mal, o Divirinho está dando a contribuição dele, o governo dele está passando, vai começar um novo governo, uma renovação. Vamos dar a nossa contribuição também. Mas não adianta nada hoje o prefeito, ou o deputado, ou o governador, ou o jogador de futebol achar que vem aqui, pede votos para o Luiz Francisco e achar que o Luiz Francisco vai ser eleito porque ele pediu voto para ele. Não vai. Quando o Luiz Francisco colocar o nome dele à disposição da população, eles vão começar a avaliar o Luiz Francisco lá de trás. Desde o dia que ele nasceu. Então não vai ser o Paulinho que vai dar voto para o Luiz, não. Então o povo não está mais dessa forma, não vota dessa forma mais. Avalia ou candidato. Ou candidato. Independente de partido ou de quem está pedindo voto para ele. Pode ser a pessoa... Vem um carroceiro que você acabou de falar aqui agora. Se eu for pedir voto para um carroceiro aqui na Gorda Prada, eles vão começar a avaliar o carroceiro. O carroceiro é uma pessoa de direito, honesta, trabalhador, solidário, preocupado com as questões do povo, faz parte da associação ali, leva recurso para ali, tem boa vontade. Aí o Paulinho vem complementar, com uma certa... Fala o Paulinho, dando um exemplo, mas a pessoa vem complementar aquilo que o carroceiro já tem. Com todos os valores que ele tem. Eu vou dar uma pequena contribuição. Por exemplo, o povo foi escolher o carroceiro pelo passado dele, pelo histórico que ele tem. Então hoje, quando a gente cita nomes, ah, por que fulano apoiou não ter voto, sabeu não ter voto? É porque o cidadão avalia o candidato, a pessoa. Então, engana-se quem acha que tirar foto ao lado de um governador, de um deputado, de um jogador, o que quer que seja, vai contribuir muito, vai resolver a política dele ou a eleição dele. Jamais. Jamais. A população tem essa independência na escolha. Tanto é que você viu no dia 7, em vários pontos do Estado e do país, que houve uma renovação geral. Então, é dessa forma que eu avalio. Vou passar a mão, Roberto. Eu quero só complementar aqui a Paulinho disse, e acho que eu esperava isso de Lagoa da Prata, dos nossos deputados, eu sempre falei isso, de estar apoiando, pegando o candidato, não vou apoiar aquele fulano e vou fazer o prefeito da Lagoa da Prata. O que era muito comum, e muito bom, é a posição que eles tomavam. Geralmente eles faziam uma pesquisa de opinião, quem estava na frente, era o candidato deles. Já sabia quem seria o eleito. E dessa vez, foi diferente. Postou um candidato, tem muito amigo meu, um amigo de vocês, um pessoal muito bacana, que é o José Antônio, mas, que não era da vontade do povo, e o povo está muito politizado. O povo hoje está numa servidoria, a gente andou aí, os barros aí de Lagoa da Prata 12, e você via, assim, na conversa com os eleidores, a opinião de cada uma, pessoas, você não esperava de ouvir ele quase nada, da maneira que ele manifestava, em relação à política, o povo está muito politizado, o povo está conhecedor dos problemas. Eu acho que essa eleição minha e do Paulinho, foi uma eleição independente. O pessoal quis votar na gente, e o pessoal está independente. A gente tem visto aí, o pessoal, de primeira, é muito comum, se eleva, indicava o fulano e tal, o candidato. E o pessoal vivia na condição de vir tão ruim, não dizia danado, que às vezes, determinado candidato chegava e começava a comprar fulano, 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 no fim da minha eleitura. E o povo está independente. Está tão independente, eu tenho que comentar, eu comentando com algumas, com o Tiara, com o Paulinho. Nessa campanha, o tanto que correu tranquilo, eu tenho um comércio, de portas abertas, tem três anos que eu venho falando que sou candidato, saí candidato nessas eleições, agora com o Paulinho, disputando aí. E a gente não teve nem o pedido do povo de chegar para o Sr. Alberto. Me arruma a cesta aí, uma coisa assim, vou botar um cesta. Não tivemos problema nenhum, quer dizer, o povo tem independente. E isso eu achei bonito, nessa eleição do Paulinho, e só caminhando com o povo, sem o apoio de nenhum tubarão da política, e a gente, graças a Deus, saiu na frente aí, e o povo acreditou na gente. Isso é normal, o povo tem comentado às vezes, ah, mas isso não vai administrar para 70% dos eleitores da Cuda Prata? Isso é bobageado, porque existe, numa eleição de seis candidatos, lógico que iria ver essa divisão mesmo, isso é muito comum. O importante é que nós estamos reeleitos e vamos trabalhar para o povo.